Você acredita em seres extraterrestres? Vou te falar uma coisa. Os macacos, especialmente chimpanzés, têm 97% do código genético humano. E esses 3% de diferença parece pouco, mas nós torna tão superiores que apenas os definimos como animais selvagens. Agora, a Via Láctea. Que é a nossa galáxia. Tem aproximadamente 13 bilhões de anos. E a galáxia GNZ 11+, antiga, tem 13,8 bilhões de anos. Então, é seguro afirmar que, com 800 milhões de anos de evolução na frente, Se os aliens nos visitassem, nós seríamos incapazes, de perceber. E eles viriam aqui estudar, o nosso planeta e a humanidade que seria pra eles, o equivalente a bactérias. Se você gostou, dá um like e siga. Léo Tecnologia aqui, eu volto. Muito obrigado.